Galerinha, tô aqui no início do vídeo pra passar mais um super desafio pra vocês Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like e também se inscrever no canal Antes da minha batata assar, galera, isso mesmo Vou colocar a batata pra assar e eu quero ver se vocês são rápidos, hein Olha só, vou contar até 3 1, 2, 3 e batata assando Vamos ver quanto tempo vai demorar pra essa batata assar Olha só, galera, deixa o like, se inscreve no canal E a batata tá quase pronta Vai, batata! Aê, a batata tá assada e agora eu tenho uma batata pra eu comer Só que eu quero saber, vocês, quem foi que conseguiu deixar o like e se inscrever no canal antes da batata assar? Deixa aqui nos comentários e bora pro vídeo! Ai, ai, galerinha, hoje eu vim pra bem longe e eu tenho certeza que aquele palhaço não vai me encontrar Vou contar pra vocês aqui, ó, de cima do sofá Que eu tô molhando muito longe mesmo Comecei com a minha mamãe e falei pra ela me trazer pra bem longe porque eu não aguento mais aquele palhaço não E eu viazei muitas horas e também tô aqui vizinhando o quadro da mamãe, olha só que quadro bonito Ela disse pra eu cuidar pra ninguém e pegar esse quadrinho porque amanhã ela vai vender o quadrinho dela E eu aproveitei e peguei a máscara dela pra testar também Deixa eu ver como eu fico Nossa, tá muito feia! Mas eu vou ficar assim, né? Porque vai que alguma coisa aparece Eu acho que essa máscara é pra adulto e eu tô, eu sou criancinha Aí ficou meio zoadinha assim Mas aqui nesse lugar eu tenho certeza que o palhaço não vai me encontrar De jeito nenhum Ai, deixa eu ver que eu vou conseguir Te encontrei! O que que foi isso? Como você saiu daí? Você não viu? Ah não, pessoal, olha isso, pessoal Eu fui azepar muito longe e ele me sai debaixo da... Ah não, debaixo da casa Eu te encontrei, lá, 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 lá Como você me encontrou aqui, seu palhaço? Eu fiz uma base subterrânea Olha só, eu não consegui encontrar a sua casa, não podia entrar por aqui Então eu entrei pelo chão Não abre, o meu som não abre Olha aqui, olha aqui então, ó Ai, oi, que é isso? Abre e fecha É o seu... Vem aqui que eu vou te mostrar Ai, caraca, você matou alguém ali dentro, que horror! Meu Deus do céu, fica aí Adeus Isso é ketchup Ketchup coisa nenhuma, já tô indo embora, adeus Volta aqui Não vou não, vai ficar aí, preso Vem aqui, pra eu te mostrar uma coisa... Vai ficar preso aí Eu quero te mostrar uma coisa legal Vai ficar preso Você vai ver então se eu vou ficar preso Vai, vai, tem que sair daí pra você ver Eu vim aqui te proteger Vai, 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 sai daí agora Ah não, você quebrou facinho Não, mas olha só Vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa legal Eu vou te mostrar o seu titio Vem aqui, ó O meu titio? Você matou meu tio? Não, não, olha só, vem cá Ah, o quê? Aquele ali é o seu tio Alfred Olha ali, ó Ai, meu Deus do céu Você matou o meu tio Dação Esqueletinho dele Tô brincando Aquele ali era o meu vizinho Closes! Ai, esse palhaço é do mal Ele vem agora aqui pra me defender Não, eu não sou do mal, não Eu sou do bem Vem aqui, ó Eu vim aqui te proteger Proteger do quê? De um apocalipse de Puppet Os Puppet vão vir me atacar? Ah, eles vão te matar Ai, caraca Depois que eu comecei a usar a fantasia do Puppet Agora ele fica parecendo um dileto Sim, ele vai vir e vai querer te matar Só que o problema é que não é só um São vários Ai, meu Deus do céu Vai dar muito ruim Aonde que a gente vai fazer essa base aí, hein? Olha só A gente vai construir uma base Pra poder te proteger Mas eu peguei umas coisas bem legais Peraí, me fala uma cor Eu quero o bloco rosa O bloco diamante O bloco amarelo O bloco azul O rosa O azul O diamante E o amarelo Closes! Você jogou muitos blocos Esse você veio preparado, hein? Eu vim preparado Pra te proteger E aonde que nós vamos se proteger? Ah, pode ser aqui, ó Ah, então ajuda a limpar aí, ó Vai, porcaria de palhaço Vai lá, ajuda Você que vai limpar aí Eu vou dormir Ah, não! Oh, palhaço Me ajuda Olha o amendoim na minha mão, ó Vou sentar aqui também Vou ficar aqui Tá, você vai construir Ah, não Seu palhaço Você é muito ruim Vamos lá, hein Ó, eu vou te ensinar, hein Ensinar nada É o que você fazer tudo Cala a boca Você sabe fazer tudo, é? Sabe nada Cala a sua boca Você nem descobriu O meu esconderijo Pega Eu descobri sim Descobri que o tio Alfred tá lá Todo mundo tá procurando o tio Alfred Ah, 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 ah Mas ele tá bem de vida Ele tá bem de morte Só se for Ele não morreu, não Ah, e o que que é aquilo lá? Aquilo lá Não é ele Eu tava brincando com você, sua bobona E quem é aquele lá, hein? Aquele lá é o meu vizinho Closes, é seu vizinho de verdade? Você matou ele mesmo? Não, não matei ele, não O Puppet que matou ele O Puppet que matou ele Eita, caraca O Puppet que mata as pessoas? Mata ele Quer matar você Por isso que eu vim aqui te proteger Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Você tem que tomar muito Eu tô passando mal Ai Eita Eu quero chocolate Pra reviver Ah, não Agora eu quero ver você dormir Ah, não Me dá um chocolatinho aí, por favor Ah, não Por favor Já sei Fala a palavrinha mágica Por favor Me dá um chocolatinho Você errou A palavrinha mágica Não é essa Não é, por favor É, não Qual é a palavrinha mágica? A palavrinha mágica é Puppet Cruzes Eu não Vai, me dá aí Joga logo, logo Esse aqui é com amendoim Palhaço mesmo, viu Ô, louco Eu sou um amorzinho Não, eu quero saber Se é amorzinho Coisa nenhuma Só que eu sou chocolate Com fome Cuidado aí Ai Ai, vou ficar aqui também Vou andar com o meu chocolate assim Ela tá brava Deixa ele lá, galerinha Deixa ele tampando sozinho Enquanto isso Eu vou comer meu chocolatinho Oi, seu palhaço Eita, caraca O palhaço dormiu Meu Deus do céu Não pode deixar um pouquinho Que esse louco dorme Ai, nem fez a porta aqui da base Meu Deus do céu Cadê você, seu palhaço? Ai, deixa eu acordar Acorda 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 Eu mais o que eu vou fazer Cocô e você Um, uma, duas, duas Aponta ali Olha, olha Tá milado, hein O que é isso? Sabia que ia acordar Depois dessa bufa Ai, eu não Eu engoli Gostosinho, né? Tá com gosto de chocolate Acabei de comer Eu não vou falar nada pra você E me dá as pedras laminosas Que eu preciso iluminar lá embaixo É, tá bom, ó Eu, como eu sou um palhacinho muito legal E eu vim te proteger Eu vou te dar as pedras mágicas Pega aí, ó Joga aí as pedras, logo Aí, muito obrigada, seu palhaço Porcaria Eu sou porcaria Ah, não Ih, você precisa botar uma porta ali, ó Você não sabe trabalhar Eu vou embora, não Você falou que eu sou uma porcaria Preciso que você coloque a porta aqui também Ai Closes Tem um pulaco aqui do lado Socorro Eu não quero mais falar com você Ó, seu palhaço Tá ficando de noite Tá ficando perigoso Nossa Vamos lá, vamos lá, ó Daqui Coloca a porta aqui, ó E também lá em cima Falta os painéis de vidrão Aqui, ó Os painéis de vidrão Você quer colocar os painéis de vidrão Fala uma cor, então Eu quero a lanza Você quer preto, beleza Ah, não Você é surdo Nem precisa ouvir, tu É... É laranja? Laranja Pega aqui, então Aí Aí Até que fui, hein Fez mais que sua obrigação Eu acho que o pulpit vai vir daqui a pouco E coloquei errado ali, ó Mas não tem nada, não Você colocou errado? Coloquei Onde... Mas tem que ser, né? Tem que... Vai, quebra logo Para de rolação Quebra o poder da minha mente, ó Eu vi sua mão se mexendo Você acha que eu sou besta? Não é porque eu sou bebê Que eu sou besta não, viu? Eu acho que você é, hein? Ah, cale sua boca E vai logo Joga os itens aí pra mim Logo que eu preciso trabalhar Eu vou jogar tudo pra você E não enrola muito, não Porque eu preciso dos itens aí pra me defender Eita, claca Você saiu lá fora Eita, eu vi a cabeceira de um lá fora Meu Deus do céu Se eu fosse você, eu não saia lá fora Olha só, pega tudo aqui Ai, me dá meus itens aí Eu preciso me equipar Meu Deus do céu Colocar tudo aqui A minha espadona E também O meu petulau Meu el Ai, agora eu vou ser Eu vou com a máscara Eu vou com a máscara da mamãe Porque vai dar sorte Você acha que essa máscara aí vai dar sorte? Sim, vai dar sorte E peraí, ó Peraí Que eu preciso conversar com o seu pop, seu pop, seu pop Falar com você, viu? Manda real mesmo Ai, meu Deus do céu Socorro, ele tá aqui atrás de mim Misericordia Vamos lá, mata todos Vai, vai, vai Mata, 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 mata Nossa, tá seu de coisa que foda Socorro Meu Deus do céu Eu vou te proteger no arco Nossa, tem muito Pela, pela Eita, ainda na base, seu palhaço Eu tô te protegendo Entra na base Ai, meu Deus do céu Entra na base Ai, calaca Ai, deixou o sopir aqui Aquele palhaço é maluco Eu tô te protegendo Você tá tacando um arco em mim, seu louco Eu fui sem querer É que eu tô meio vesgo Ai, calaca Aqui Toma essa E toma essa também Se eu posso apetecer E essa E essa E essa E eu tô matando todos Nossa, tem muitos aqui fora Cadê o seu palhaço? Ai, eles entraram na base Ai, meu Deus do céu Pela você Eu vou sair Ai, calaca Nossa Nossa, senhora Tem um monte Tem mais aqui Tem mais aqui Vou matar, vou matar todo mundo Nossa, calaca Tem muitos Tem muitos, seu palhaço Eu vou te proteger Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito, vai Mata Ai, nossa Nossa Você tá acertando em mim Você tá maluco? Sem querer Eu vi você acertando de propósito Viu? Você tá com uma flechada na testa Ai, meu Deus do céu Vai, eu vou ficar aqui Meu Deus do céu Tá na minha testa Socorro Jesus Menelono Menelono Ai, eu tô passando mal Ai Ai, pelo menos eu te proteger Ai, eu tô passando muito mal Ai Eu preciso de um chocolate Ô, chocolate aqui, ó Ai Nossa, esse palhaço tá muito chato, pessoal Deixa nos comentários Meu Deus do céu